É bizarro, não é? Olha isso! É bizarro, não é, pessoal? É bizarro, não é, o que há aqui no local? Minha cabeça tá doendo bastante, pessoal. A minha cabeça está doendo bastante aqui, ó. Cara, eu vou ser sincero pra vocês. Escuta isso. Minha nossa... 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Eu tava fazendo a abertura aqui, pessoal Essa porta abriu Beleza Pra vocês terem uma noção Olha isso, ó A porta abriu Ok? A porta aqui abriu, ó Ok? E um vulto quase agora passou ao meu lado Agora? Passou ao meu lado Foi quase agora Foi agora Então eu vou mostrando pra vocês aqui Eu vou dar uma volta O lugar é bizarro, sem dúvida Olha isso, cara É bizarro, não é? Ser louco Imaginando as pessoas, cara Vivendo em um lugar desse Naquele tempo Crianças Sei lá, cara A família Alguém querendo cozinhar Algo Tomou banho Barulho na casa A criança A criança vendo um vulto Num quarto Pra cá Ou tentando dormir Um lençol sendo Ou uma coxa sendo puxada A criança sendo tocada Na perna, cara A porta fazendo barulho Abrindo de madrugada Uma tramela girando A família levanta De madrugada Toda assustada Vem pro lado De fora E essas portas Começam a bater Me diz Quem vive num lugar assim? Ser louco Bom, está bem mais limpo aqui Fácil agora De ter visão ao chão Em relação ao animal Peçonhento Ok Mas Eu vou estar dando a volta aqui Eu fico muito feliz Pelo lugar Está sendo preservado É um lugar antigo E isso traz lembranças, cara É muito bacana De quem Viveu aqui Porque eu vou ser sincero Pra vocês Se fosse meu Eu não desmancharia Mantaria Porque isso aqui Traz uma história Do passado Onde muitos Viveram aqui Neste lugar Eu acredito que minha respiração Deve estar um pouco melhor Para vocês também Né pessoal Bom Eu sei que não Não vem ao caso dizer aqui Mas quero dizer a vocês Que eu acredito Que já deve estar Quase fazendo um mês Que eu estou sem Colocar um cigarro Na boca Eu acho que já está indo Para o mês Com os meus remédios Né E é isso Só o dedo Que está aqui Estou doido para fazer Uma live para vocês Mas a faca Realmente chegou Até o osso Não foi legal Bom Parece que a energia Aqui dessa lanterna Está ficando mais fraca Sei lá Se foi porque Pegou os meus olhos Aqui Rapaz Eu estou vendo Vulto aqui ao meu lado E parece que eu vi Uma coisa branca Bem lá longe Eu estranhei agora Mas enfim Sem mais Eu vou estar entrando Aqui no local Eu peço licença Aqui do lugar Eu não gosto De chegar no lugar Assim pessoal Opa, opa, opa O que é isso? Eu não gosto De chegar no lugar Assim ó E ver buraco Dessa forma assim Você está vendo? Pode sair Bicho aí de baixo A cobra Eu não gosto Cara Olha só Rapaz A pombinha Dormindo ali Está noninho Quietinho Você vê? Eu peço licença Aqui do local Mais uma vez Bom Meu estômago Aqui está retorcendo Cara Mas eu espero Que Eu não sei Pessoal Eu tive Eu tive muitos Contatos Aqui neste lugar Aqui Tomara que tenha sido O vento Mas para essa porta Abrir do jeito Que abriu O mato teria Que ter entortado Para dentro Se fosse o vento Naquela hora O mato Era para ter Entortado Para dentro Junto com a porta Abrindo Ou isso aqui Balançado também É um lugar De muitos segredos De muitos segredos De muitos segredos Para dentro De muitos segredos Amém. 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 Meu sonho aqui tá retorcendo, cara. Mas eu espero que... Eu não sei, pessoal. Eu tive muitos contatos aqui neste lugar aqui. Tomara que tenha sido o vento, mas pra essa porta abrir do jeito que abriu, o mato teria que ter entortado pra dentro. Se fosse o vento, naquela hora, o mato era pra ter entortado pra dentro, junto com a porta abrindo, ou isso aqui balançado também. É um lugar de muitos segredos. Escuta. Escuta, 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 escuta. Escuta. O arme estranho. Opa. Escuta isso. Escuta. O caramba de acho. Ah, raios. Pisei nesse desguidacho, nesse sabugo aí, pessoal. Eu vou falar uma coisa pra vocês, cara. Eu tô escutando um barulho aqui. Eu não sei se é só da minha cabeça, cara. Tá um pouco estranho. Mas que raios. Pisei nesse sabugo aí, pessoal. Me arrepiai inteiro. Porque foi exatamente aqui nesse local aqui, ó. Eu tô tendo um sentimento forte que tem algo aqui próximo a mim aqui. E isso eu não posso negar. Mas foi exatamente aqui nesse lugar. Aonde? Uma cobra coral. Foi exatamente aqui que eu vi uma cobra coral. Eu quase pisei nessa cobra coral. Rapaz. Eu falei pra vocês, cara. Ramp, ramp. Apareça aqui, espirinho. Entre em comunicação comigo aqui. O que é que esteja aqui nesse lugar. Caralho, minha nossa. Agora eu não botei as canelas, cara. Vocês têm noção disso, pessoal? Rapaz. Escuta. Escuta, 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 escuta. Opa. Nossa. Tá, então. Pai. Tá, então. A CIDADE NO BRASIL Meu nome é Ulisses Deadline E eu sei que minha presença desloca espíritos obscuros de lugares e cantos como esse Entre em comunicação comigo aqui espírito Eu sei que vós está me ouvindo Se comunique comigo nesse momento Quem é que está aqui próximo a mim? A CIDADE NO BRASIL Se comunique comigo, o que é isso? Mostre tua energia aqui pra mim Opa! Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi Tinha um vulto aqui ó Tinha um vulto aqui ó Tinha um vulto aqui ó Tocou no meu pé, tocou, tocou, tocou no meu pé, vocês tem noção disso, vocês tem noção? Eu vi o semblante de um corpo, eu vi um semblante de um corpo, tinha um homem, tinha um homem de preto aqui, transparente na minha frente, cara, como se fosse ali, como eu posso dizer, a sombra da minha mão ali, ali, opa, 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 quem é que está aqui? O porquê da vossa permanência aqui neste lugar, aqui espírito? O porquê permanece aqui neste local? Quem é que está aqui neste lugar? Ai, isso que me sumi agora, velho. Olha como está afastado, o batente da porta, você é louco, cara? Entra em comunicação comigo aqui, espírito. Opa, 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 opa. Opa, opa, opa. Ah, minha nossa, cara. Tô inteiro arrepiado Apareça aqui pra mim, espírito Olha isso Olha isso, olha aqui, olha aqui, cara Olha aqui, ó Tamanho desse calão Cara, falei com meu pai, um jacaré, velho Opa, 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 opa Quem é que está? Olha isso Nossa Cara, impressionante atividade aqui, ó Pô, eu vim de novo aqui ao meu lado Eu vim de novo ao meu lado, ó Quem é que está aqui próximo? Quem é que está próximo a mim? Escuta, escuta, escuta Olha isso Olha isso Olha isso Opa Até a pombinha tá voando, ó Até a pombinha tá voando Algo no telhado Opa Nossa, cara Eu falo pra vocês, cara Olha isso, cara Olha isso, pessoal Olha isso Como se fosse seguindo aqui Fosse seguindo Quem está aqui próximo a mim? Se manifesta aqui, espírito Opa 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 É bizarro, não é? Olha isso É bizarro, não é, pessoal? É bizarro, não é? O que há aqui no local? Minha cabeça está doendo bastante, pessoal A minha cabeça está doendo bastante aqui, ó Cara, vou ser sincero pra vocês Escuta isso Minha nossa Sim Fica aí mesmo, pombinha Fica aí mesmo, cara Cara Eu vou estar finalizando esse vídeo, pessoal Eu estou finalizando esse vídeo, cara Eu estou finalizando esse vídeo Minha cabeça começou a doer demais A minha cabeça começou a doer demais, cara Olha isso Vai pra árvore Vai pra árvore, cara Ela vai pousar em algum lugar Com certeza Cê é louco, mano Que lugar bizarro A lanterna vem parar na testa Olha aqui, pessoal Não, 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 não Em cima dos olhos, cara Que lugar bizarro Ela me deu, cara É bizarro ou não é isso aqui, ó? Olha isso aqui, ó Cê é louco, mano Eu estou finalizando esse vídeo aqui, ok, pessoal? E os barulhos aqui no telhado, ó Pra mim deu, cara Eu estou finalizando Eu estou indo Dor de cabeça dela Dor de cabeça forte aqui no local E eu não gosto disso Até a próxima Com mais um Memória Sobrenatural Cê é louco Pra mim deu, cara Que bizarro, mano Passar a noite aqui, cara Cê passa a noite aqui Tendo comunicações, cara Tentar um rádio Cê deu uma vela Ou outras coisas Que eu posso estar conseguindo aqui Mas hoje deu, cara Dor de cabeça forte aqui Cê é louco Música Música A CIDADE NO BRASIL 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 Da volta do índice, é que somos corpos anjos desgarrados Já faz tempo a saudade desejar A noite se completa alto, várias nuvens lindas Vai com galhos assim destanca Aos primeiros passos, nunca mais olhará para trás Então derrota Olhares vejo ao redor, as minhas batem de um coração Ouvidos atunilando a escuridão Passos que marcam a intensidão Os moros lábios no somato da destruição Da volta do índice, é que somos corpos anjos desgarrados Já faz tempo a saudade desejar A noite se completa alto, várias nuvens lindas Vai com galhos assim destanca Aos primeiros passos, nunca mais olhará para trás E continuos, nunca E continuos, nunca Ouuu 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 Ouuu